A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o programa Médicos pelo Brasil. A MP ainda precisa ser votada pelo Senado até amanhã para não perder a validade. Mas o esforço dos parlamentares agora está voltado para a análise de vetos presidenciais. Quem tem os detalhes é Mariana Jungmann. Deputados e senadores precisam votar 11 vetos presidenciais, alguns deles que já trancam a pauta do Congresso Nacional. Entre eles estão dispositivos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro a reforma eleitoral recentemente aprovada pelas duas casas do Congresso. Mas nesta terça-feira a sessão conjunta não alcançou o quórum e foi adiada para esta quarta-feira às 10 horas da manhã. A votação dos vetos é importante para que os parlamentares tenham a pauta liberada para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2020, que precisa acontecer até o fim do mês que vem. De Brasília para o Brasil em dia, Mariana Jungmann.